E aí rapaziada, todo mundo beleza? Galera, o vídeo de hoje a gente vai estar indo aí na casa do ganhador da camiseta e do boné Esse piézinho ali ó, olha o tamanho do pé do menino Galera, é o seguinte, esse vídeo aqui ó, o meu fone de ouvido ele estragou e aí ficou com muito barulho de vento Eu tive que refazer o áudio do vídeo, vou ter que tirar o áudio original, beleza? Aí você que quer saber aonde que esse rapazim mora, no final do vídeo eu gravei ele lá, pegando a camiseta, vestindo a camiseta Ficou um pouco grande pra ele, mas ele ficou muito feliz, tá? Confere aí, fica no vídeo até o final e é isso aí, simbora! E aí 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 Música 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 salve, pede para se inscrever no canal. Não, pede para se inscrever no canal, vai. Se inscreva no canal. Valeu. Se inscreva no canal, galera. Não, fala aí alto. Se inscreva no canal, galera. Vira, vira, escorte. Vira, escorte. Não, vai para lá, vai para lá. Valeu, valeu, falou.